Música Você já pensou, você já pensou, em minha situação, imagine só, imagine só, como deve estar meu coração, por que não vem, por que não vem, diga logo meu bem, e se não vem, e se não vem, olha não vou conseguir ser ninguém. Música E aí então, só vai me restar a solidão, e aí então, vai ficar tão triste meu coração, e aí então, Eu te peço, não me deixe nesta solidão, não me deixe não, é somente teu meu coração, Samarina, Samarina linda meu amor, Samarina, onde quer que você vá eu vou. Música 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 Música